Quase 400 militares se formaram na Escola de Sargentos de Logística do Exército Brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura no Rio de Janeiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi à Escola de Sargentos de Logística na Vila Militar, no Rio de Janeiro, para acompanhar a formatura do curso de formação e graduação de sargentos. Antes do evento, o presidente se reuniu com os formandos. 398 militares de todas as regiões do país se formaram no curso e foram promovidos a terceiro sargento. Agora, eles vão trabalhar em diversos quartéis do Brasil. Entre os formandos, 279 eram homens e 119 mulheres. A primeira colocada da turma foi a sargento Karina Barbosa. Ela recebeu o cap verde-oliva e foi homenageada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ainda não caiu a ficha. É inacreditável. Eu sou muito feliz, sou muito honrada por também estar representando as mulheres. O comandante da Escola de Sargentos de Logística disse que a pandemia, que provocou mudanças no curso, foi uma dificuldade a mais, enfrentada e vencida pelos militares. Diante do ineditismo da situação e das medidas restritivas, a turma demonstrou um amadurecimento louvável, apesar da pouca idade. Demonstrando que os valores da caserna, como a fé na missão, patriotismo e amor à profissão, valores que ornamentam o nosso pátio de formatura. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro diz que as forças armadas são fundamentais para a democracia e que os militares estão preparados para cumprir sua missão. Mais do que o exército, o Brasil deposita uma enorme confiança em cada um de vocês. Temos uma pátria maravilhosa, que tem tudo para crescer e ser ainda uma nação muito maior.